Bem, se não quer, o Barcelona e o Real Madrid não quiseram. Não quiseram? Não quiseram. Eles entenderam que não precisa desse aporte, não precisa dessa evolução que pode ser também verdade, mas eles não quiseram adquirir essa dívida, porque esse dinheiro vem, mas a gente tem que pagar. Ah, tá. Mas é um empréstimo de 50 anos, cara. Entendi. Com juros baixíssimos. Entendi. Então, pô, é encheçado. É uma injeção de dinheiro no negócio impressionante, cara. Imagina, o Barcelona é quebrado dizer não, cara. É uma coisa de louco, né, cara? Não sei. Mas também tem muita guerra lá entre a Liga, os clubes grandes. Cara, esse negócio que você falou, você está mais próximo lá em Madrid e tudo. O que aconteceu com o Barcelona? Foi uma crise de gestão lá, né? Total. Porque aqui no Brasil a gente fica assustado, né? Porque, por exemplo, aconteceu o Cruzeiro, né? Mas aí você imagina coisa de anos, dívidas, futebol brasileiro. Só que aí a gente vê acontecer com um clube como o Barcelona, a gente fala, cara, o nosso clube pode implodir a qualquer momento aqui. Se o Barcelona está passando por isso. É, mas é gestão. Alguma das vezes, eu não quero dizer casos específicos, mas muitos clubes têm histórico de gestão fraudulenta. É, com a opção nos clubes mesmo, o problema. É, opção de gestão, não o clube. A instituição, cara, a instituição, ela é vítima, né, cara? Claro. É, porque o Barcelona não tem dono, né? Não tem dono, isso que eu ia perguntar. Não tem, né? Não tem, né? Os donos são os sócios. São os sócios. E os sócios votam em Acebleta todo ano pra ver quem bota lá pra ser o presidente. Mas mesmo assim não está dando certo esse sistema, parece. É, agora mudou o presidente agora e ele está tentando dar um jeito lá, né? É, mas também não é clara as dívidas dos clubes também. O do Barcelona, eu não sei dizer exatamente o que é, mas os controles que nós temos na Liga, hoje, é impossível você gastar o que você não tem. Isso, então, pode ser dívida do passado, não sei de quando. Pode ser juros de não sei o quê, enfim, pode ser mil coisas, mas não da gestão atual. Porque lá, se eu faturo 50 milhões de euros, eu só posso gastar 50 milhões de euros. Eu não posso gastar um centavo mais do que isso. Não pode pegar empréstimos milionários e fazer? Não pode, não pode. Porra, parece pé no chão isso daí, né? É o jeito certo de gerir a parada, né? Exato, exato. É a gestão sustentável e isso vai chegar no Brasil. É o fair play financeiro. Quanto tempo você acha que demora para o brasileiro acordar para essa nova realidade? Cara, isso tem que ser rápido, né, cara? Eu acredito que isso tem que ser muito rápido. Quanto antes isso acontecer, melhor para todo mundo, cara. Precisa de um cara com muito dinheiro de despertar o interesse dele comprar ou precisa dos clubes despertar o interesse de querer vender? Os clubes têm que mudar o estatuto. E isso é político, porque eles têm que mudar o estatuto para poder se adequar a esse tipo de coisa. E aí envolve o Dinamite, veio aqui, né? E ele falou que na época ele era presidente do Vasco e ele conseguiu fazer um monte de coisa com a de picunha política dentro do clube, sabe? E aí isso tem muito no Brasil. Caralho.